Programa Sport Machine Oferecimento Trilha SC, primeira concessionária troller de Santa Catarina e SFI Chips Olá amigos do Sport Machine Voltaremos a reprisar o que de melhor aconteceu em 2018 Mas vamos iniciar com o novo clipe do Rali dos Sertões 2019 A CIDADE NO BRASIL Muito difícil para nós Quero dizer-lhes, graças à organização Um nível de carreira muito alto Um nível internacional incrível Muito difícil Muito fácil de atar em alguns lugares Foi realmente, realmente rápido Um bom trecho, uma boa organização E é um prazer muito bom Estar aqui Penso que seguir ao Dakar É a prova mais difícil que nós temos no calendário Muito difícil Eu gostaria de vir aqui no ano Todas as feras do circo mundial presente Por isso estou muito feliz com o resultado Eu só me sinto feliz todos os dias Eu estou feliz com a ganhar uma grande carreira Com uns rivales muito fortes Não, 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 não Fomos a São Francisco do Sul Mais precisamente a Prainha Para registrar o talento surfeoceano Nós fizemos um pouco do esporte motor Porque a Oceano é nossa parceira Desde o primeiro programa Há 17 anos O circo do evento foi montado No centro da Prainha Amigos e familiares Acompanhavam o futuro do surf De Santa Catarina e do Brasil O dia nublado trouxe pouca gente à praia Na manhã de domingo, 13 de fevereiro O vento sul, que começava a soprar Melhorou o nível das ondas E, consequentemente, o nível da competição Gravar de lado das pedras estava complicado O vento chacoalhava o tripé Mas o visual compensou As categorias se revezavam Em boas manobras Dificultando a vida dos árbitros Novamente de frente O que deu para mostrar Num dia complicado de gravação O importante para nós do Sport Machine É valorizar o investimento da parceira Oceano No esporte que valoriza a natureza Visite Keep the Ocean Blue Agora vamos a uma brincadeira da internet Veja o que o marido sacana fez Mandou a esposa abastecer o carro Só que não falou que era um Tesla elétrico Oh my god She's gonna do it man She's gonna do it She's gonna do it man Oh no Emerson Fittipaldi É o garoto propaganda do novo Kia Sting Veja aí Pilotar esse carro Me faz voltar no tempo É lembrar as minhas emoções nas pistas É como uma máquina do tempo Toda vez que eu dirijo o Sting GT Eu me sinto muito mais jovem No próximo bloco reiniciamos mostrando os melhores momentos de 2018 Não saia daí porque o Sport Machine volta já SFI Chips Agora Joinville, Norte Catarinense e Vale do Itajaí podem contar com a tecnologia em chip de potência Aprovada pelo piloto Ingo Hoffman A SFI Chips desenvolve e produz o sistema Eurobooster Um módulo de pedal que visa tornar a condução muito mais esportiva e segura Sem alterar a originalidade sem perder a garantia Com o remap de injeção o motor terá ganho expressivo em economia potência e torque Acesse sfchips.com.br para maiores informações Ou faça-nos uma visita Rua Doutor Plas do Límpio de Oliveira 1475 ao lado da maternidade Darcy Vargas em Joinville Fone 47984084703 Agende 3 ou mais carros e vamos instalar em sua cidade Rotax Offroad Performance Acesse www.rotaxoffroad.com.br E conheça nossos produtos como bloqueio, kit ponta de eixo rural, kit ponta de eixo jipe, kit ponta de eixo S75 Produtos aprovados pelos melhores offroads do Brasil Lá você encontra muitos outros itens como chave para porca travante e outros com preços e condições Acesse rotaxoffroad.com.br ou ligue 4799742613 com chaleira em Joinville Trilha SC Concessionária Troller para Santa Catarina A primeira concessionária troller do estado Parceira do Sport Machine nos trilhões e no Transcatarina 48 3035 3909 São José Scherer Auto Peças A Scherer trabalha com toda a linha de peças leve, pesada e agrícola Discos de freio Freemax, suspensões, driveway, retentores e juntas sabó, filtros Tecfil, rolamentos Tinken, correias gates, amortecedores Monro e uma infinidade de produtos Acesse nosso site www.scherer-sa.com.br Sempre com uma loja perto de você O Fone 4932023202 Joaçaba Scherer há 50 anos representando as melhores marcas do mercado No dia 27 de maio mostramos aqui a Rota das Cachoeiras de Presidente de Túlio Você vai rever agora os melhores momentos no oferecimento de Trilha SC A primeira concessionária troller de Santa Catarina O Tax Off Road Performance E SFI Chips Joinville Um up na performance do seu carro Um local tranquilo, com amplo estacionamento e boa estrutura para atender os visitantes Que chegaram muito cedo A largada foi às 7h30 da manhã de sábado, 19 de maio Fui na carona do amigo Amarildo Após breve deslocamento por asfalto Pegamos estrada de chão muito bem conservada, admirando a natureza Acionar as rodas livres e partir rumo ao florescimento Logo nos deparamos com um forte subida lisa Que surpreendeu a organização Ali não eram esperados problemas Mas a chuva de sexta-noite mudou tudo A preocupação era com o que encontraríamos nas áreas que mesmo em estiagem seriam complicadas Os primeiros wheelies, sem bloqueio, sofreram muito Aos poucos a lama mais mole foi sendo removida e as coisas melhoraram Aos poucos a lama mais mole foi sendo removida e as coisas melhoraram Aos poucos a lama mais mole foi sendo removida e as coisas melhoraram Continuamos subindo Em vários pontos havia pessoal de apoio Uma passagem com água nos permitiu as primeiras imagens do jeito que os amigos do Sport Machine gostam Não era muito complicada, mas mesmo assim houve quem desviou Foram tantos que acabei desistindo Aos poucos a lama mais mole foi sendo removida e as coisas melhoraram A picape abre trilha passou bem no enrosco mais complicado. O amarildo e o amarelinho de Lontras também, mas teve de voltar para puxar o vermelho. Os demais fizeram boa passagem. Inexplicavelmente, vários desviaram. No ponto seguinte, o abre trilha atolou forte. Não havia o que fazer. Somente a retro para retirar a F-75. E apoio não faltou. Um bom trator também ajudou muito. O amarildo percebeu a encrenca. Desviou do primeiro fojo e acelerou o fundo no segundo, passando sem ajuda. O de Lontras não teve a mesma sorte, mas foi valente e persistente, saindo sozinho do sufoco. O vermelho ficou novamente. O verde, sem grande esforço, surpreendeu. Como o buraco foi aumentando e os carros não venciam mais, fui gravar em outro lugar. Mas pela passagem do trator, vi que estava fácil e embarquei na carona até o reflorestamento, onde os carros foram reagrupados. A subidona era assustadora. Amarildo desistiu ao ver. Outro Willis tentou, mas voltou deslizando. O troller acelerou, mas perdeu tração ao sair do trilho. Voltando, atolou e deu o maior trabalho a sua retirada. Quem estava na fila veio curtir e avaliar a parada. O troller prata subiu no guincho e no finalzinho ainda teve ajuda do trator. O laranja de Presidente de Túlio acelerou forte, foi pela direita e chegou a animar a galera. Segunda pela direita acelerando forte, foi a orientação do amigo Vilmar Jäger. Deu certo para os troller. O lance mais complicado foi encarado pelo troller prata. Não havia como passar. O guincho liquidou com a bateria. Veio o trator e não deu. No guincho do Willis, mudando de posição, saiu na marra e estalonou o pneu dianteiro direito. Mas não havia como passar. Somente no guincho, enquanto o pessoal se ocupava com o pneu do anterior. Tentando mais pela direita, outro troller sentiu, mas também não passou. Quem desviou, deslizava pela íngreme Elisa descida. Cansado de gravar high lift e guincho, fui a outro pequeno atoleiro logo adiante. Boa imagem é quando os carros vencem as dificuldades. Em outra subida complicada, um Willis esgoelava. Voltou deslizando e saiu no guincho. O troller não embalou o suficiente e retornou. Depois, usou de toda a sua força para chegar ao topo. Finalmente chegávamos ao neutro. Mas deveríamos ser os primeiros. No entanto, havia lá muitos participantes que cortaram o caminho em busca de uma boa conversa e um bom pedaço de carne ou linguiça. Dali, alguns já desistiam. Mas havia ainda mais trilha. Nosso grupo, cansado de esperar pelo agora puxador Amarildo, se mandou. O touro de Benedito Novo foi resgatado e abraçado por inusitado amigo. Também desistimos. Como ficamos atrás do grupo, não fazia sentido prosseguir. Melhor curtir com os amigos o saboroso churrasco e as calorosas amizades. Amigos de Timbó festejaram ter chegado ao final. Havia fotos à venda. Pessoal de Orleans. A animação ficou ainda maior com a banda. Belo final de festa. Tem mais dos melhores momentos de 2018, mas é no próximo bloco. Não saia daí com o Sport Machine. Volta já! SFI Chips Agora Joinville, Norte Catarinense e Vale do Itajaí podem contar com a tecnologia em chip de potência aprovada pelo piloto Ingo Hoffman. A SFI Chips desenvolve e produz o sistema Eurobooster, um módulo de pedal que visa tornar a condução muito mais esportiva e segura sem alterar a originalidade sem perder a garantia. Com o remap de injeção, o motor terá ganho expressivo em economia, potência e torque. Acesse sfchips.com.br para maiores informações ou faça-nos uma visita à Rua Doutor Plas do Límpio de Oliveira, 1475, ao lado da Maternidade Darcy Vargas, em Joinville. Fone 47984084703 Agenda de 3 ou mais carros e vamos instalar em sua cidade. Rotax Offroad Performance Acesse www.rotaxoffroad.com.br e conheça nossos produtos como bloqueio, kit ponta de eixo rural, kit ponta de eixo jipe, kit ponta de eixo S75, produtos aprovados pelos melhores offroads do Brasil. Lá você encontra muitos outros itens, como chave para porca travante e outros, com preços e condições. Acesse rotaxoffroad.com.br ou ligue 4799742613 com chaleira em Joinville. Trilha SC Concessionária Trollher para Santa Catarina A primeira concessionária Trollher do Estado, parceira do Sport Machines Trilhões e no Transcatarina 48 3035 3909 São José Scherer Auto Peças A Scherer trabalha com toda a linha de peças leve, pesada e agrícola. Discos de freio Freemax, suspensões Driveway, retentores e juntas Sabó, filtros Tecfil, rolamentos Tinken, correias Gates, amortecedores Monro e uma infinidade de produtos. Acesse nosso site www.scherer-sa.com.br Sempre com uma loja perto de você O Fone 4932023202 Joaçaba Scherer, há 50 anos, representando as melhores marcas do mercado Fizemos com amigos do Clube de Jipeiro Joinville a trilha do Rancho 28 Você viu essa matéria aqui no dia 13 de junho Vamos revê-la agora com oferecimento especial de Trilha SC, a primeira concessionária Trollher de Santa Catarina O Taxi Off-Road Performance E SFI Chips Joinville Um up na performance do seu carro Seguimos pelo BR-101 Deixamos o asfalto no posto IP e o a bordo do troller do amigo Veiguinha Nos fundos de um loteamento, ainda no bairro Costa e Silva O aviso da rua interditada não barrou os 4x4 Afinal, quem precisa de rua ou estrada? A área de preservação permanente pertence ao puxador Brás Que veio averiguar as condições É ali que nasce o rio Cachoeira que cruza Joinville E foi bom Mal-mal na motosserra para liberar a passagem Os carros não vinham O que teria acontecido? O Willis do Rafael não vencera um inofensivo morrinho O Tiago, o Zequim estreante, mostrou que enxadão não é a sua E lá foi o insistente Rafa O carro não obedecia Após muitas enxadadas e muita insistência Tudo certo Mas a passagem não era assim, tão inocente Acontece que os carros sem bloqueio na dianteira Sofriam pela inclinação A roda no ar impedia a tração Algo que não abalou o Stark nem o troller Não é de secundário que não vi aí O braço já havia passado E o Guto pouco sofreu Para transpor o fojo Mas a ficada do Rafa Indicava que as condições se deterioravam Lá foi o Zeca estreando e trabalhar O Veiguinha errou troca de marcha na entrada do buraco Perdeu tração E acabou, apesar da insistência, não conseguindo Quanto mais para trás, mais afundava Saiu no guincho Inconformado em Trolderré Ficou ainda mais para trás em Cavalado Nova guinchada Ainda não contente, fez a volta E entrou no sentido contrário Também não deu O obstáculo se mostrou intransponível Saímos dali Rumo à trilha conhecida como Serrinha 2 No bairro Vila Nova Reagrupamos na entrada da trilha A mata fechada Denunciava o abandono Há três anos não fazíamos aquele trecho Carros parados Motosserras rocando Mais árvore caída Erosões profundas Faltou altura ao Jimny Mais adiante O Rafa encalhado À frente A enorme erosão desestimulava a sequência Mas como voltar? O jeito foi cavar com enxadões e pás Providenciando aterro Mas os problemas não acabavam ali Erosões profundas Exigiam até esforço do cinegrafista Que não se intimidou O esforço valeu a pena Com muito cuidado e apoio O Rafa venceu o trecho mais complicado Não havia como tapar tudo O jeito foi deixar a erosão Entre os rodados E seguir com calma O Brás fez a passagem mais tranquila Enquanto o Veguinha preparava a passagem alternativa O Guto com a largura no limite Também passou bem Com o Mau Mau orientando Brás e o Guto fizeram o trecho mais complicado Com muita calma Todos agradeceram por não ter chovido Para escorregar aqui Faltava muito pouco O pequeno Jimny Com o impaciente piloto Desceu sobressaltado Mas as diminutas medidas Acabaram ajudando no trecho mais complicado Graças ao paciente Da ouvir na orientação Danilo e sua Pajero Sofreram um pouco mais O tamanho Que ajuda em muitas ocasiões A que atrapalha Mesmo com orientação do Brás O rodado traseiro esquerdo Caiu na erosão Com guincho e paciência Acabou passando também A pressão para a passagem do Veguinha As dimensões do troller preocupavam Tranquila a primeira parte Mas mudou a estratégia na segunda E seguiu os passos dos demais Acabou dando tudo certo A preocupação com o Vittar Era outra A altura Com calma Acabou também Por vencer a batalha Faltava o Dalvir Que não deu muita importância Aos obstáculos Caiu com as duas rodas Na erosão Acelerou Saiu sem ajuda E se mandou Pulei para o carro Do pé quebrado Para o almoço Das 17 horas Vamos para a costela Que o sofrimento Hoje foi grande Agora é só alegria A chegada ao Rancho 28 Que dá nome a trilha Foi sossegada O lugar tem várias atrações E uma delas É a Montanha de Latas Convidados do proprietário Andam de moto O rancho tem decoração inusitada As comissadas costelas Assavam ao fogo de chão Demais membros do clube Nos aguardavam Finalmente A melhor parte da festa Rock das antigas Com fraternização Boa comida Boas risadas Boa festa 3, 2, 1 E assim amigos Sport Machine Encerramos mais um programa Esperando sempre por você Porque aqui Os motores roncam mais alto Programa Sport Machine Oferecimento Trilha SC Primeira Concessionária Troller De Santa Catarina E SFI Chips E SFI Chips